Mensagem de Mãe Maria, Fraternidade Branca Um dia, um homem se perguntou Onde é minha casa? Onde estão os meus pais? Os meus filhos? Onde estão aqueles que são iguais a mim? E ainda que nós estejamos tão perto ouvindo Os nossos braços espirituais são incapazes de abraçar vocês No momento de dor e sofrimento Porque os anjos podem inspirar Porque os anjos podem se fazer presentes em suas mentes Quando elas permitem e oferecem espaço Não queiram tantas coisas da vida Porque o querer, o desejo, impede a realização Meus filhos, amados filhos Não queiram tanto e observem o quanto vocês irão receber de retorno O homem deve aprender a viver em simplicidade E aqui não falamos em pobreza em tempo algum Porque o plano em que habitam os mestres Onde habitam os anjos É um tempo de infinita riqueza Onde ninguém precisa de ninguém A não ser do amor Nada além do amor E esse sentimento tão poderoso Preenche com bênçãos Com luz e com prosperidade Abram os corações Queiram menos E mais da nossa presença Vocês terão A serviço da cura do planeta Eu sou Maria E tenho me apresentado a muitos grupos Porque a energia da mãe Neste momento Se mostra no planeta Como a mais necessária E aí Ainda não se esqueçam